...de hoje à noite. Para todo mundo escutando legal, alguém pode me dar um retorno para ver se está tudo certo. A gente está gravando a reunião. E aí, professor? Certo, Kerala, Poliana, boa noite. Obrigado pelo retorno. A gente teve só um probleminha aqui no comecinho, eu acho que agora normalizou as coisas. Bom, vou liberar aqui os slides para você, para vocês. Hoje o nosso conteúdo é bem interessante para as meninas, que é uma coisa que afeta mais as meninas do que os meninos, que são as estrias. Vamos falar um pouquinho também de quais são as causas delas, por que elas aparecem, e os tratamentos que podem ser causados nas estrias. As estrias, as mulheres têm uma maior cobrança que os homens, mas os homens também têm estrias. São fissuras que aparecem na pele e que podem ser causadas por alguns motivos que nós vamos estudar agora. Bom, na nossa situação problema, a gente volta a falar da Flávia, que depois de muita pesquisa, Flávia e a equipe criaram com sucesso o protetor solar. Se eu não me engano, na aula passada, nós falamos de protetor solar, depois nós falamos um pouquinho de clareadores, para complementar o assunto. A gente escureceu a pele, depois a gente deu uma clareada. Então a Flávia conseguiu, com aquelas informações, criar o protetor solar. Agora eles vão trabalhar em um creme para estrias. E a primeira tarefa é pesquisar e coletar informações antes do novo produto ser lançado. E ela tem as seguintes dúvidas com relação a esse produto. O que são as estrias? Quais são os tipos de estrias? E quais são as causas das estrias? Quais os tipos de produtos podem ser utilizados no tratamento anti-estrias? Nessa sessão a gente vai discutir o assunto e desenvolver esse novo creme anti-estrias. Creme para estrias, para melhorar o aspecto das estrias. Bom, a gente começa definindo, fazendo definição, a localização e a formação das estrias, como que elas acontecem. Então, elas são danos na derme, devido à intensa ou rápida distensão. Então, elas acontecem na derme. A derme seria qual camada? Camada intermediária da pele. A gente tem a epiderme, que é a camada mais externa, a derme e a endoderme ou hipoderme, que é a camada mais profunda. Então, as estrias, elas não são causadas na epiderme. Por mais que a gente veja que a formação das estrias, a gente consegue ver por fora da pele, elas são causadas por dentro. Por isso que elas são tão difíceis de serem tratadas. Se elas fossem causadas na epiderme, a epiderme é um tecido que está em constante renovação. Lembre-se que a epiderme, ela tem ali uma formação muito rápida de novas camadas de queratina. Os queratinócitos formam novas camadas ali na epiderme. Então, a estria, ela seria renovada, como qualquer coisa que acontece na epiderme, é renovada. Mas ela está ali, é constante, incomoda, porque ela está na segunda camada da pele. Ela está na derme. Ela está por dentro. Então, são lesões visíveis na pele, com linhas de diferentes espessuras. Às vezes, elas são discretamente enrugadas. Então, as estrias, elas podem ser um pouquinho aí enrugadas. Local da pele com estrias. Mais comuns. A gente tem no abdômen, nas nádegas, nas coxas, na região inguinal. Para quem não sabe, região inguinal é na virilha. Nos membros superiores e inferiores, braços e pernas, geralmente, apresenta perda da capacidade de sintetizar fibroblastos e diminuição de colágeno e elastina. O que são essas estruturas? Fibroblastos, colágeno e elastina. São estruturas que dão sustentação para aquela região da pele. Então, se você tem essas estruturas que sustentam a pele e elas estão sem capacidade de serem sintetizadas ou se elas foram destruídas, aquela parte da epidemia vai provocar um afundamento, um levantamento, provocando a aparência da estria. A desidratação da pele pode estar também ligada à formação de estrias. Então, pessoas que têm a pele muito desidratada podem formar estrias. Quando o caso é só de desidratação, às vezes você consegue retomar a posição original da pele, reidratando a pele e a pessoa se reidratando também. Ela pode tirar esse aspecto da estria. A gente tem alguns fatores de formação de estria, ou um fator, ou a combinação de vários. A gente tem o fator infeccioso, a gente tem a liberação da toxina estriatoxina. Ela danifica os tecidos devido à toxicidade microbiana. Então, é uma toxina liberada pelos micro-organismos que estão ali naquela infecção. E essa toxina destrói os tecidos de estrutura que sustentam a pele e aí provoca a estria. Então, é um aspecto infeccioso. Nós temos também os aspectos mecânicos, que é o estriamento que acarreta uma ruptura no tecido conectivo. É mais frequente nas ocorrências de gestação, obesidade e ganho de massa muscular. Então, quando você tem um crescimento abrupto do tecido, você perde e arrebenta essas fibras e aí você causa estrias. Imagina que na nossa derme, a gente tem paredes de sustentação que deixam a nossa pele firme. Então, quando você estica de uma vez essa pele, essas paredes quebram. E essas paredes, na verdade, são como molas, porque elas vão e voltam. Só que se você estica demais uma mola, ela arrebenta. É isso que acontece com o colágeno, com a elastina e com os fibroblastos. Quando eles arrebentam, a pele perde a sustentação e aí afunda ou dá um alto relevo que forma ali aquela aparência de estria na epiderme. Então, isso acontece quando a pessoa cresce rápido demais. Eu mesmo tenho várias estrias na região lombar por conta do meu crescimento muito rápido dos 12 aos 15 anos. Então, teve essa estriação no local. A pessoa também toma medicamento, suplemento, vai para a academia, quer crescer máscara muscular. Você pode notar que nos braços da pessoa que faz alterofilismo tem aquelas estrias que parecem veias. Algumas estrias, está certo que, em alguns casos, são veias, sim. Mas, se você prestar atenção, algumas daquelas formações são estrias por conta do crescimento muito rápido do músculo e a pele não deu conta e arrebentou os fibroblastos e o colágeno. E o caso mais comum e mais conhecido é o da gestação. Então, a gestação, quando a pessoa tem o crescimento de um bebê dentro da região abdominal, dentro do ovário, do útero, desculpem, o crescimento ovariano, a gente tem gestação ovariana, mas, na verdade, é muito complicado, né? Dentro do útero, então, a criança cresce, estica, estica a pele da mãe que vai formar as estrias, né? Que, no caso, é algo lindo, né? Se você tem estrias de gestação, eu acho que é a estria mais bonita que existe porque você trouxe alguém para esse planeta. Então, você serviu de portal para uma pessoa nascer aqui. Então, isso daí é fantástico você ter essa cicatriz que mostra que você passou por esse processo de gestação, né? Eu acho que uma das estrias que a gente tem que respeitar é a estria de gestação, porque alguém teve que nos gerar e teve que ter estrias de gestação por conta da nossa geração. Nada melhor do que a gente poder retribuir isso para uma pessoa vir para esse planeta tentar aí ser uma pessoa de bem. Então, é uma estria que deve se respeitar muito, a estria de gestação. A formação das estrias ocorre devido a fatores ou a combinação deles ou outro deles são fatores endócrinos, aumento de níveis de hormônios esteroides, causa aí a síndrome de Cushing, que é uma desordem endócrina causada geralmente por níveis elevados do cortisol, a terapia esteroide com efeito sobre fibroblastos. Então, a gente tem essa síndrome de Cushing, que é uma alteração hormonal dos nossos esteroides que pode causar estrias também. Então, é um fator endócrino. Então, a gente já falou de fatores infecciosos lá da toxina, a toxina estriotoxin que faz a deformação ou quebra dos elementos que sustentam a pele, da estria mecânica por um alargamento muito rápido da pele que forma a estria e fatores endócrinos que são fatores hormonais. Por mais que sejam fatores diferentes, a causa da estria é sempre a mesma. É um desarranjo nas estruturas que sustentam a pele. E aí, nessas estruturas, a gente pode pontuar fibroblasto, colágeno e elastina. São estruturas fundamentais para que a nossa pele fique sustentada. Aqui tem mais um fator, fator genético, que é a síndrome de Marfan, que é uma doença hereditária que afeta o tecido conjuntivo. Então, a pessoa já nasce com esse problema e causa por conta dele as estrias. É o fator genético que causa no fenótipo da pessoa a formação de estrias, síndrome de Marfan, uma formação no tecido conjuntivo. Outro fator é a associação a tratamentos. A gente tem alguns medicamentos. Nós que somos farmacêuticos temos que orientar as pessoas com relação a esses tratamentos e a formação de estrias. Tratamentos de doenças como hipertensão, doença super comum. Muitas pessoas usam medicação para hipertensão e essa medicação pode causar estrias. HIV, tuberculose, doenças crônicas hepáticas e outras podem afetar a formação de estrias na pele. Geralmente, a hipertensão está ligada um pouco à obesidade. Então, a pessoa já tem uma certa obesidade e aí tem uma sobrecarga no sistema cardiovascular e ainda pode não só pela gordura por formação mecânica a estria também pode ser causada pelos medicamentos. Olha o barrigão da grávida. Nas mulheres tem uma maior presença nas estrias, nas mamas e em regiões que também apresentam celulites como no abdômen principalmente nas laterais e nas nádegas. A mulher tem o corpo mais curvilíneo do que o homem. Então, ela tem curvas. as formações das curvas das mulheres favorecem nas regiões que têm um volume maior do que o volume do corpo masculino como nas nádegas laterais, culote, nos seios, nas mamas. Então, são regiões mais propensas a causar e a ter aparecimento de estrias. Então, a pele da mulher também é mais delicada. Então, tem todo esse processo que pode causar estrias. em grávidas, além desses locais, é comum estrias aparecerem também nas coxas e nas pernas. O aumento de volume hídrico. A grávida tem uma retenção hídrica maior porque ela tem que sustentar o feto com água também, não só para ela, mas para o feto. E aí, essa retenção hídrica provoca uma ruptura também nas coxas e nas pernas. Elas acometem em torno de 90% dos casos de gravidez com maior incidência no terceiro mês devido à distensão mecânica do corpo. Professor, você é professor de cosmetologia, você sabia de tudo isso? Sua esposa teve estrias? Teve. A gente, quando ela começou, falou para mim que estava grávida, eu falei, não, então vamos tratar desde o começo, desde a primeira semana. Eu comprei para ela óleo de rosa mosqueta com óleo de amêndoas, óleo de amêndoas, os óleos puros. E todo dia após o banho, ela passava na barriga o óleo de rosa mosqueta e o óleo de amêndoas. Foi até o oitavo mês sem aparecer estrias. Na metade do oitavo mês elas apareceram, mas foram uma quantidade bem menor do que a gente estava esperando, porque esse tratamento deu uma amenizada, deu uma amenizada ali nas regiões onde a estria aparece. Óleo de rosa mosqueta com óleo de amêndoas. Depois eu vou explicar para vocês o que tem nesses óleos que diminui a formação de estrias. Outra coisa interessante que foi a idade. Por ela ser, ela ter um pouco mais de idade, minha esposa quando ela ficou grávida ela tinha 35, a pele da mulher quando ela tem mais idade e fica grávida ela distende mais fácil. Imagina você uma jovem de 20 anos, 18 anos com a barriga trincada, durinha e fica grávida. Então quando o bebê vai empurrar aquela barriga ela tem uma formação de colágeno, elastina e fibroblastos muito mais forte. Então na hora que arrebenta, na hora que empurra aquilo, forma muito mais estrias. Então a gravidez, quanto mais jovem a mulher for, mais fácil é a formação de estrias. Com o aumento da idade a pele ela fica um pouco mais maleável e aí forma menos estrias. Aqui a gente tem uma imagem que mostra as fibras elásticas e o colágeno na derme e aí a gente tem a fibra esticada e ela sendo rompida e aí formam estrias vermelhas. As estrias vermelhas são aquelas estrias mais novas. As estrias brancas ou as nacaradas que vão ficando brancas depois são as mais velhas. As estrias mais novas são mais fáceis de serem tratadas do que as estrias mais velhas. Aqui a gente vai falar um pouquinho da classificação de estrias de acordo com a evolução e o tamanho. Então a gente tem fases das estrias e a classificação clínica delas. Deixa eu voltar aqui. Nós temos estrias recentes que são essas eritematosas violáceas ou hiperpigmentadas com até um ano de evolução. São as estrias na verdade vermelhas. Então elas têm até um ano de evolução e que você pode tratar elas mais facilmente. As estrias antigas são as brancas nacaradas e brilhantes ou estrias com mais de um ano de evolução. Estrias mistas são aquelas antigas com bordas vermelhas eritematosas e violáceas devido a agravamento recente como por exemplo uma segunda gravidez e aí você tem uma nova estria arrebentando perto de uma estria antiga. E aí nós temos a classificação de acordo com o tamanho nós temos estrias finas ou estreitas são aquelas que medem até 5 milímetros de largura e estrias largas que são aquelas que medem mais de 5 milímetros de largura. bom, aqui a gente tem da classificação clínica aqui é uma estria recente em uma mama de adolescente então crescimento rápido do seio provoca essa estria na adolescente essa estria vermelha a estria antiga semelhante a uma cicatriz então ela fica branca e tem um aspecto mais brilhante e a estria mista no dorso também de adolescente já tinha algumas estrias antigas e apareceram estrias novas então a gente tem essas estrias aí mistas recente vermelha antiga branca e a mista que é dos dois tipos a gente pode ainda classificar quanto ao relevo as estrias podem ter três tipos de acordo com o relevo a gente tem as atróficas que é um relevo deprimido com relação à superfície cutânea você passa a mão na estria parece que ela tem uma certa profundidade nós temos as estrias hipertróficas que tem um relevo elevado em relação à superfície cutânea você passa a mão você sente um alto relevo sobre a pele e as estrias planas sem alteração de relevo são aquelas que aparecem na pele porém você passa a mão você não sente nem elevado nem diminuído o local elas tem apenas a aparência de estria mas ela não tem uma superfície definida de altura nem de profundidade então a gente tem esses três tipos de acordo com o relevo da estria nesse slide a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico prevenção ativos e tratamento de estrias como é que a gente faz um diagnóstico a pessoa fala assim não, eu estou diagnosticando que você tem estria é um diagnóstico fácil e simples não é necessário nenhum exame complexo devido ao seu aspecto visual característico então você apenas olha para o local da região e confirma se a pessoa tem ou não estria e aí a farmacêutica que o cosmetologista pode fazer esse tipo de exame e afirmar que a pessoa tem para definir um tratamento tratamento tem alguns objetivos primeiro é a reestruturação da epiderme o local ali da epiderme onde está profundo ou está aumentado as pessoas vão tentar dar uma amenizada na epiderme para ver se a gente consegue nivelar a estria e é sempre um desafio que existe muita disciplina do paciente e paciência também não é algo que muda do dia para a noite esse tipo de cicatriz e é um processo assim bem demorado muitas pessoas desistem até de fazer o tratamento por ser um tratamento mais demorado e mais longo mas é um autocuidado que precisa ser feito porque se não tirar completamente consegue melhorar bastante aumenta a autoestima da pessoa as estrias mais jovens apresentam maior chance de ter tratamentos com sucesso do que as antigas quanto aos ativos e métodos mais utilizados no tratamento anti-estrias a gente vai ver alguns exemplos a seguir que a gente pode falar para melhorar estrias aqui primeiro a tretinoína tópica a gente falou dela na acne falando falando de acne então ela estimula a neocolagênese ou seja a produção de colágeno de novas estruturas de colágeno então a tretinoína ela tem essa característica boa de estimular a neocolagênese uso de baixa concentração como 0,05% a 0,1% é aplicada de uma a duas vezes por dia e promove a melhora nas estrias devido a diminuição da atividade da colagenase colagenase é aquela enzima que destrói o colágeno então ela diminui a atividade da colagenase e aumenta a produção de mucopolis sacarídeos que são essenciais para a produção de fibras colágenas aí a gente pode aumentar essa quantidade gradativamente até que se perceba um eritrema eritema e descamação na pele do paciente então a gente vai aumentando aos pouquinhos a quantidade de tretinoína quando a pessoa começa a pele ficar vermelhinha e descamar a gente sabe a concentração exata da pele da pessoa para tratamento com tretinoína de estrias aqui a gente tem tratamento recente de estria recente com tretinoína a gente pode ver as marcas vermelhas aqui antes e depois parece até que passou um photoshop no local parece que é a mesma foto com o photoshop mas na verdade é o tratamento com tretinoína um bom tratamento com tretinoína retirou essas estrias recentes vermelhas então as estrias vermelhas são bem mais fáceis de serem tratadas outro tratamento é com ácido tricloroacético os alfa-hidroxiácidos que a gente já falou deles no peeling da pele então pode ser utilizado também nas estrias a concentração de 15 a 20% através de quimioesfoliação aplicada na adérmica pilar então são feitos peelings mensalmente então você vai fazer uma esfoliação daquela epiderme você vai tratar com ácido e descamar a epiderme para conseguir melhorar o aspecto da estria outro ácido ácido glicórico concentração 20% combinado com vitamina C de 5 a 15% esse ácido vai contribuir para melhorar a aparência e a textura da pele da pessoa o ácido hialurônico mais uma vez o ácido hialurônico biopolímero formado por ácido glicurônico e nascetil glicosamino são componentes naturais da pele eles estimulam a atividade dos fibroblastos e também a produção de colágeno muita gente está usando o hialurônico para muita coisa hoje em dia então ele é um ácido muito utilizado na cosmetologia atualmente tratamento não com produtos mas com alguns mecanismos diferentes a gente tem a luz intensa pulsada por laser então essa técnica ela vai melhorar a textura da pele e o eritema das estrias como é que eles funcionam a gente tem um laser que vai emitir luz amarelada pulsante essa luz é absorvida pelos pigmentos hemáticos e por proteínas do colágeno das estrias pensa bem nós temos estruturas que absorvem luz dentro do comprimento de onda amarelo então são esses pigmentos hemáticos e as proteínas de colágeno a luz amarelada então vai estimular a produção de colágeno e a restauração da coloração natural da pele então com isso a região na qual se encontram as estrias tende a se igualar ao tom natural da pele ao seu redor então você não acaba com as estrias você faz ela mudar de cor então você colore a pele ali num tom só vai ficar mais harmônico e mais homogêneo capaz que se você passar a mão você sente a estria só que ela não aparece mais porque a coloração dela vai ser alterada esse procedimento tem duração de seis meses com três a quatro sessões a cada dois meses falando de coloração é interessante também quando eu fiz meu mestrado ele foi voltado para a área da pele tatuagem existem tatuadores que fazem correção no corpo das pessoas é quase que um procedimento clínico então a pessoa perde o mamilo a pessoa faz a tatuagem do mamilo todo em 3D você olha assim e fala assim não está idêntico não parece que a pessoa perdeu o mamilo e para estrias também já foi pensado muito nisso a colocação a injeção de tinta da cor da pele da pessoa para tampar a estria é muito interessante que tem alguns artistas a gente fala artista assim o cara reconstrói o corpo da pessoa com agulha de tatuagem então é algo que ainda é muito muito underground a gente fala underground é algo que está ainda muito no submundo que já deveria estar dentro dos hospitais para tratar as pessoas a tatuagem é muito ainda ela é muito estigmatizada as pessoas vinculam a tatuagem sempre a algo ruim algo que não é legal muitas pessoas fazem esse tipo de vinco na verdade a tatuagem pode ajudar a melhorar a autoestima de várias pessoas dependendo do tatuador e do que ele faz com a ponta da caneta que a gente tem a luz intensa pulsada por laser é esse aparelho que faz essa pulsação para mudar a coloração da estria divulsão transdérmica vai se usar uma anestesia local no descolamento da estria na altura da derme movimentos de vai e vem que um trauma tissular então vai causar um trauma ali no local isso é feito com atrito tem sangramento no local e depois desse sangramento vai ter uma coagulação e formação de colágeno então você vai estressar a sua pele ali no local até haver um sangramento vai fazer uma uma tipo uma ferida vai formar uma nova casquinha uma nova pele ali no local então esse método mostrou-se mais eficaz para estrias isoladas se comparar às estrias em redes tem boas respostas em locais como mama nádegas e braços eu imagino que fazer a divulsão transdérmica nas mamas no seio deve doer pra caramba porque é um local bem sensível e aquelas estrias ali devem incomodar também outro ativo o extrato de trigo tem propriedades antioxidantes atua também na repitalização da pele e ativa a síntese e a movimentação dos fibroblastos então o extrato de trigo é um ativo bem utilizado pra tratamento de estrias a dermoabrasão superficial então aqui é como se fosse uma destruição da camada da epidérmica gerando-se uma camada nova como se fosse a divulsão transdérmica e sem sequelas nas estrias o método vai se utilizar de um dermoabrasador que é esse daqui dermoabrasor com ponta de diamante essa pontinha aqui é de diamante em movimentos de vai e vem até o início de um sangramento que é um pedalzinho que você acelera ou não o aparelho geralmente são feitos até 10 sessões a cada duas ou três semanas bom a gente viu que tem uma grande quantidade de produtos para o tratamento de estrias disponíveis no mercado porém ainda tem muitos que não tem sua eficácia confirmada por estudos científicos que incluem mecanismos específicos e ensaios clínicos então tem que tomar bastante cuidado com as promessas que tem nesse mercado porque tem gente querendo inventar demais utilizando coisas que não são muito seguras então tem que tomar bastante cuidado com esse mercado da cosmetologia óleos, cremes e outros produtos anti-estrias a gente pode ter como tratamento para estrias o uso de hidratantes então a gente usa ativos emolientes que vão agir na recuperação e na manutenção da hidratação da pele se for feito regularmente pode retardar a atrofia e evitar o aparecimento de novas estrias alguns exemplos de substâncias utilizadas na hidratação tem os squalenos os fosfolipídios que é a lecitina de sódio o colesterol a uréia os lactatos as ceramidas os ácidos graxos como o oleico o linoleico e o linolênico e também triglicerídeos óleo de amêndoas é um dos mais famosos principalmente na gravidez e o óleo de rosa mosqueta que é a dupla infalível tem ácidos graxos insaturados que contribuem para a regeneração da pele e também para amenizar a aparência de cicatriz das estrias o óleo de rosa mosqueta eu acho que é um negócio que a gente tem que ter em casa ele é um cicatrizante natural muito potente não tem medicação que faz o poder de cicatrização tão eficiente quanto o óleo de rosa mosqueta ele é tão bom que quando a gente tem um acidente de moto a pessoa cai no chão rala a pele e vai para o hospital de queimaduras a primeira medicação que eles passam é vaselina sólida com óleo de rosa mosqueta 10 ou 5% porque esse óleo tem esses ácidos graxos insaturados que fecham a pele eles ajudam bastante na cicatrização da pele então é muito bom esse óleo de rosa mosqueta para feridas pequenas machucados aberturas ajuda bastante na cicatrização da pele e é barato muito barato o óleo de rosa mosqueta é muito barato há outros cremes e produtos à base de óleo a gente tem o óleo de oliva o óleo de abacate o óleo de rícino também são utilizados para manter a pele hidratada e consequentemente também auxiliam na prevenção de estrias bom a gente vai agora na situação problema o que são estrias a gente lembrar o que são são lesões visíveis na pele com linhas de diferentes espessuras às vezes discretamente enrugadas causadas por dano na derme devido à intensa ou rápida distensão quais são os tipos de estrias quais são as causas são classificadas por vários métodos em um deles o tempo de evolução a gente tem pela cor estrias podem ser recentes são aquelas mais avermelhadas antigas são as mais brancas se parecem com cicatriz e as mistas que são aquelas brancas com bordas avermelhadas causadas por um novo rompimento de estrias no local também podem ser classificadas pelo tamanho finas e largas e pelo relevo atróficas hipertróficas e planas quantas causas podem ser de origem infecciosa mecânica endócrina genética ou ainda estarem associadas a um tratamento de doenças então estrias podem aparecer tanto em homens quanto em mulheres e podem ter essas causas a causa mais comum é a causa mecânica o distendimento da pele o rompimento dessas fibras só que outras causas podem estar associadas também quais os tipos de produtos que podem ser utilizados no tratamento anti-histrias tratamento pode ser feito com métodos e produtos em busca da reestrutura da epiderme então a gente tem como exemplo o peeling igual ao tratamento anti-idade tem a mesma finalidade de renovar a pele e com produtos ativos como por exemplo a tretinoína vamos ir para a situação problema 2 no seu dia a dia familiar Flávia divide o quarto com a irmã em uma conversa despretensiosa após o banho que envolveu o assunto das suas recentes pesquisas ligadas ao trabalho ela percebeu que a Fabiana tem estrias na região inguinal com o tom avermelhado então a Fabiana tem estrias na virilha com o tom vermelho quando tem o tom vermelho a gente já sabe que são estrias recentes quando ela indagou sobre o provável período em que as estrias apareceram a irmã relatou que elas surgiram depois de um longo tratamento de alergia respiratória que perdurou alguns meses o que tem a ver alergia com estrias então a Flávia lembrou do todo contexto anterior citado pela irmã vivenciado pela irmã avaliando a situação trazida pela identificação das estrias questiona que tipo é aquele e qual pode ter sido a causa haveria alguma possível relação com o tratamento da alergia respiratória bom então a gente responde a primeira parte a estria é recente porque tem um tom mais avermelhado uma das possíveis causas nesse caso pode ser o tratamento da alergia por causa do efeito dos corticoides são possivelmente influenciadores de modificações endócrinas com reflexos hormonais adicionados também à questão da idade existe também alguns fatores que poderiam ser os causadores desse tipo de estria um indicativo mais comum é que elas são predominantemente na virilha na região ingnal um dos locais mais comumente afetados por decorrência de uso de corticoides e isso parece ter sido o caso da irmã da Flávia então a gente diagnostica assim esse tipo de estria que aconteceu com ela obrigado pela atenção para a nossa primeira parte da aula pessoal alguma dúvida até agora com relação às estrias chegamos mais pessoas aí foi legal foi tranquilo muito tranquilo vamos ver aqui não precisa sofrer com isso não já dizia um colega meu estria quer dizer linda em braile né se você passa a mão e tem estrias está escrito o que ali linda deixa eu ver aqui se a gente tem filtro solar creme anti-estrias a gente falou do creme anti-estrias aula passada do filtro só acho que não vou ver aqui vou abrir aqui nossa prática shampoo dois em um só um minuto um um vamos lá para a nossa unidade prática nós estamos no mecanismo de fotoproteção fotoprotetores e tratamentos anti-histrias nessa atividade prática a gente vai falar um pouquinho de creme anti-histria alguns componentes que nós precisamos para manipular um bom creme anti-histrias vamos ver aqui como é que funciona isso vamos avaliar a seguinte forma o que nós temos de matéria-prima vaselina líquida 4% eu vou falar só as porcentagens nós temos o nipazol deixa eu ver aqui se eu tenho tem aqui para que serve vaselina líquida é um hidratante oclusivo, então ela tampa a pele não deixa o suor sair nem a água evaporar na pele então o hidratante oclusivo mantém ali retém a água na pele temos o nipazol que é um conservante um sistema conservante a nipazol é um dos parabenos então o parabeno é um sistema conservante de várias formulações cosméticas BHT ou butil hidroxistolueno 0,05% também é um conservante só que nesse caso ele vai evitar a oxidação é um antioxidante nós temos o propileno glicol que é um meqtante da formulação que vai deixá-la sempre molhadinha então 1% de meqtante ácido lático 0,2% nesse caso ele vai agir como um hidratante e esfoliante da epiderme. Nipagem junto com o nipazol vai formar nosso complexo conservante líquido aquoso e oleoso. Então nipagem nosso sistema de conservante aquoso, nipazol nosso sistema conservante oleoso. O ácido etileno de amino tetracético chamado de EDTA também, 0,1%, também é um conservante, nesse caso ele é um quelante da formulação. Ele vai evitar que forme-se precipitado por íons. Ácido hialurônico, o famosinho da parada, hoje em dia todo mundo quer o ácido hialurônico. Nesse caso ele tem uma função de hidratante. A gente coloca como hidratante, mas a gente sabe que o ácido hialurônico tem várias funções. Uma das principais seria hidratante tópico. Óleo de macadâmia. O óleo de macadâmia tem um cheiro muito característico de macadâmia. É uma delícia esse óleo. Bom, assim, eu gosto. Tem gente que não gosta, porque acha o cheiro dele muito forte. Só que além disso ele é emoliente, hidratante e também tem um efeito anti-envelhecimento muito bom. É anti-aging, natural do óleo de macadâmia. 5% de óleo de macadâmia. 5% do óleo de semente de uva também é um excelente emoliente e um excelente hidratante também. O óleo de semente de uva também é muito utilizado em formulações cosméticas. Óleo de rosa mosqueta. Já falei dele na aula. 10% emoliente e cicatrizante potente. E por último, a água destilada. Nesse caso a gente vai utilizar um QSP para 60 ml. Aproximadamente 72% da nossa formulação é água. Vamos lá formular então. Material. A gente vai precisar de becqueres graduados de 20, 250 ml. Pipetas graduadas de 0,5, 1, 2, 5 e 10 ml. Vamos precisar de balança analítica, banho-maria, termômetro para banho-maria e três frascos transparentes. Não precisa ser conta-gotas. São frascos para a gente conseguir embalar a nossa formulação final. Formulação então, elaboração do creme anti-histrias. Primeira fase, fase oleosa. Toda vez que a gente vai preparar um cosmético, a maioria dos nossos cosméticos, né? Eles são duas fases. Fase oleosa e fase aquosa. A maioria deles. Então se a gente falar um creme anti-histria, o creme é emulsão. Então fase oleosa. O que a gente faz na fase oleosa? Tudo aquilo que for derreter em óleo. Então a gente coloca vaselina líquida, 2,4 ml. Nipazol e o BHT, que são esses componentes que vão na fase oleosa. Depois a gente coloca em outro becker a fase aquosa. Nessa fase aquosa vai o propileno glicol, o ácido lático, o nipagin, o EDTA e a água destilada. Então são os componentes da fase aquosa. Terceira etapa é aquecer essas duas fases e finalizar o creme. A gente aquece separadamente a fase aquosa primeiro e a fase oleosa até chegar nos 75 graus Celsius. Em banho-maria. Com o auxílio de um termômetro a gente vai medindo até as duas fases estarem a 75 graus Celsius. A gente verte o becker da fase aquosa sobre o becker da fase oleosa. Mantendo a temperatura por 3 minutos. Então a gente verte ali a água sobre o óleo. Agitamos até esfriar a formulação. No final a gente adiciona os componentes ao creme. No caso aqui a gente vai adicionar o PCANA, o ácido hialurônico, o óleo de macadâmia e o óleo de semente de uva. Se eu não me engano o PCANA não estava na nossa lista inicial de formulação. Ele está aparecendo aqui de gaiato. Mas é um bom componente também para colocar na formulação. Colocamos também o óleo de rosa mosqueta. Tudo isso a gente faz, pessoal, depois que o creme já está pronto. E a gente incorpora os componentes no creme. A gente vai colocando um por um e vai mexendo e homogeneizando. A gente pode colocar aqui no final também 6 gotinhas de alguma fragrância para dar um cheirinho interessante. No caso pode ser lavanda com baunilha. Pode ser um cheirinho de óleo de amêndoas. Então o cheiro da macadâmia também vai fazer a sua parte aqui na formulação. E acondicionamos nos frascos no final de tudo. E aí a gente consegue terminar esse óleo. Esse anti-estribas. Então era isso. Agradeço mais uma vez a atenção. Nossa praticazinha rápida. Nossa, essa prática no laboratório ia ficar muito legal. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida com relação à formulação? Tudo certo? Não, professor. Super tranquilo. Obrigado, Thaís. Tudo bem lá no estágio, Thaís? Oi? Tudo bem no estágio? Uai, professor. Estou amando. Amando, amando. Que bom, né? Perde o final de semana, mas consegue terminar ele, né? Eu estou adorando a farmácia lá. O pessoal é muito receptivo. Como você diz, as horas passam que a gente nem vê. Está na hora de ir embora já. A vontade dá é de arrumar uma vaga depois que a gente forma, né? Para entrar na farmácia daquela. Ah, eu queria para as pessoas terem essa oportunidade. Amei. Muito bom. Farmácia hospitalar é ótimo. Pessoal, o que mais que eu faço com vocês? Por hoje é só, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que queira falar, pode ficar à vontade. A gente está finalizando por aqui. Tranquilo. Tranquilo. Então, tá. Eu estou boa noite, né? Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa aula de cosmetologia, no caso, é só o senhor que dá todas, né? Durante a semana, porque eu nem sei se eu estou assistindo a aula no dia certo, porque me colocaram em duas disciplinas no mesmo dia, eu bagunça. Então, se é você, independente do dia que eu assistir, vai dar certo, né? Vai dar certo. Sou eu. Não, mas eu dou aula em outras disciplinas também, né? Então, eu dou essa aula de segunda, né? Amanhã eu vou dar outra disciplina, né? Quarta eu dou outra disciplina e por aí vai. No caso, cosmetologia da faculdade é só você, né? Porque se tiver outro professor, eu estou errada. Não, só eu mesmo, Rosinei. Só eu. Então, tá certo. Independente do dia que eu assistir essa aula, você está ótimo. Tá. Você fez a primeira VA, tudo certinho? Isso, bem sim. Então, tá ok. Tá ok, né? Obrigada, boa noite. Boa noite. Então tá, deixa eu finalizar aqui a gravação. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Vou deixar aqui ligado o meu computador, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Se alguém quiser entrar e tirar alguma dúvida, eu vou ficar ligado por algum tempo aqui. Então, eu só vou desligar a câmera. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite.